Fala Família LLM, mais um vídeo começando daquele jeitinho que vocês gostam que é agora E pra quem não me conhece, eu sou a Gerli Andres, atrás da câmera temos a minha princesa Rei Andrade E é isso, bora pra abertura, já volto aqui com vocês e com indicações que eu sei que é o que vocês querem E você que não é inscrito no canal ainda, aproveita, se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa aquele joinha super importante Feito tudo isso, caneta e papel na mão, anota os nomes certinhos pra você poder pesquisar, tá bom pessoal? Se você não anota o nome certo, tem gente que anota o nome errado e na hora de procurar o filme não encontra Então, anota o nome certinho, a Rei vai estar sempre soltando o nome dos filmes Às vezes a minha pronúncia não é das melhores, porque o meu inglês não é do melhor Mas o nome vai estar sempre aparecendo na tela, então atenção, anota aí, tá bom? Bora pras indicações Love and Suicide Já faz alguns meses que me falaram sobre esse filme Relutei, eu assisti, confesso Porque no início, pelas imagens, pela fala, achei muito amador, algo fraco Mas criei e finalmente coragem e decidi dar uma chance a ele E o que posso dizer antes de falar do filme? Dê uma chance a ele e você também, sério Agora bora em frente O filme é do gênero romance e drama Do ano de 2006, totalmente independente E conta a história de amizade, amor e loucura de duas adolescentes Que talvez só não estavam preparadas para viver de forma tão tensa o que estava acontecendo com elas Kay é uma jovem adolescente um pouco problemática de 16 anos Que se muda de Atlanta com sua família para New Orleans É colocada em um colégio da cidade onde logo conhece Emily Uma jovem rebelde de 18 anos que mora apenas com a mãe E tem uma relação não muito cordial Assim que se conhece no colégio As duas criam um laço muito forte de amizade em pouquíssimo tempo Que passa a incomodar não somente algumas garotas do colégio Como também as mães de ambas Kay vem de uma família onde sua mãe é rígida E exige sua presença sempre ao seu lado na igreja Seguindo suas regras Porém, a sua amizade descontrolada com Emily Modifica completamente os planos de sua mãe Que passa a desconfiar da relação das duas E tenta de todas as formas afastar a filha Deixando claro que Emily não seria uma boa companhia para ela O mesmo acaba acontecendo com Emily Que além de ter que enfrentar a sua mãe Que não fica nada feliz com a amizade dela com Kay Por ela ser menor de idade Também tem que lidar com os sentimentos de seu melhor amigo Que revela ser completamente apaixonado por ela E acaba não gostando e nem aceitando que ela esteja apaixonada por uma garota No início, nota-se que as duas apenas querem estar juntas pela amizade Ok, mas aos poucos vão percebendo que aquele sentimento é muito mais que isso A questão é que Kay vem de uma família conservadora E tem medo de encarar a sociedade Os falatórios das pessoas Os julgamentos Caso assuma algum relacionamento gay Eis que seu medo pode colocar todo relacionamento e amor que as duas sentem E vivem por água abaixo Já Emily levando a sério a cada dia seus sentimentos Em prol de não ser mais questionada por sua mãe Decide trabalhar e alugar um apartamento Querendo levar Kay para viver com ela Porém, para variar, nada sai como queria Porque Kay, por medo, decide voltar a frequentar a igreja com sua mãe Começa a trabalhar e acaba conhecendo um rapaz jovem Que agrada completamente sua mãe Emily, por sentir o afastamento de Kay, não se conforma E é aí que tudo começa a ficar dramático Mas uma coisa eu garanto Nada acontecerá do jeito que o filme te levará a pensar Pode ter certeza Será que Kay não terá coragem de enfrentar seu medo E viver sua história de amor com Emily? Será que Emily conseguirá esquecer Kay E seguir em frente desistindo completamente dela? Tá aí um filme que pode parecer fraco pelas imagens, interpretação Mas confesso que a história é forte E com certeza muitas pessoas acabam passando pela mesma situação Será que Kay e Emily serão mais uma das quais irão parar a sua história de amor no meio? E você, já o assistiu? O que achou da história? Acha que existem milhares de Kay e Emily no mundo? Será que você é uma delas? Se ainda não viu, faça E depois nos conte se o final te surpreendeu ou não, ok? Ah, pelas pesquisas dizem que o filme foi baseado em fatos reais Só pra constar Se inscreva no canal Ou Onde Estão Os Homens Filme do ano de 2017 do gênero comédia-drama Dirigido pela escritora argentina Gabriela Taglavini Conhecida por seus longas metragens Redout to May, Perfect Lover e Lady's Night Tendo como atrizes principais as lindíssimas Eva Longoria interpretando Rosalba E Kate Del Castillo interpretando Claude Gilde O filme tem a narrativa de um padre que viveu em uma aldeia colombiana Quando no meio de uma guerra todos os homens foram levados para ela Deixando para trás suas mulheres Todos com uma exceção de um único que escondeu-se disfarçado de mulher Mas que não fez muita diferença O começo dele é com o ator Christian Slater Sentado com um garoto que lhe vende um diário com a história de mulheres de uma aldeia que viviam sem homens E ele usa esse diário como inspiração Para finalmente conseguir ter uma boa história para sua nova publicação Exigida para o jornal ao qual trabalha Porém após tomar coragem de conferir pessoalmente a aldeia Para saber se é verdadeira toda aquela história Conhecendo aquelas mulheres Ele teria coragem de publicar e acabar com a paz daquele lugar Bom, só assistindo o filme você saberá Após todos os homens serem levados para a guerra O filme de forma engraçada mostra o quanto as mulheres foram criadas de forma a serem submissas a eles Ensinadas a não pensar, não saberem fazer nada E sempre se considerarem frágeis e dependentes deles Com a ausência dos homens, aos poucos com a insistência de Rosalba Mulher do ex-prefeito da cidade Supostamente morto Ela torna-se prefeita Comandando e modificando a aldeia Mostrando o quanto elas são fortes E podem sim aprender e serem melhores ou iguais aos homens Sem falar que ela conta com a ajuda da lindíssima Cleo Que surge na cidade sentindo estar no paraíso Ao ver por ali que só existem mulheres E claro, ela é assumidamente lésbica A ausência dos homens na aldeia Não mostra que na sua falta as mulheres podem ficar umas com as outras Mas sim faz com que muitas que sentiam algumas coisas pelas outras Antes de tudo isso acontecer Tomem coragem e finalmente se assumam Como as quais ainda por gostarem de homens Nada muda E assim são respeitadas do mesmo jeitinho O que eu acho super bacana O melhor do filme A história sensível, romântica, de forma pura Com comédia De Rosalba e Claude Gild O filme é leve E vai alegrar o seu dia ao assisti-lo E você vai achar fofo ao mesmo tempo Pelo romance de Rosalba e Cleo Porém, será que tudo isso poderá acabar Com o retorno dos homens à aldeia? Rosalba voltará a seu poço de esposa Caso seu marido retorne? E acabará com sua linda história de amor com Cleotilde? Cleotilde terá paciência em lidar E conviver naquele lugar Se muitos deles retornarem E as mulheres voltarem a viver submissas? O bom do filme É que não criaram uma situação feminista Que homens não prestam Isso ou aquilo Mas de forma simples e clara Mostraram as crenças Que muitas foram criadas Da necessidade De que para serem mulheres Precisavam de um Sendo que não era bem assim Que elas poderiam viver com eles Mas também, além de serem esposas Poderiam trabalhar Serem felizes Fazer algumas tarefas Que tanto a mulher Quanto o homem Poderiam fazer Sem ser mais dependente Super recomendo, gente Pesquisa no Youtube Já sabem Podem contar conosco Caso não encontrarem Música E essas foram as indicações As indicações de hoje Já sabem Precisando de ajuda Peçam help A gente vai estar sempre aqui Disposto a ajudar vocês Só para vocês mandarem e-mail Para a gente O e-mail está sempre aqui Na descrição Atualmente eu não me encontro Muito no Instagram Por questão de falta de tempo mesmo Então se vocês querem falar com a gente O melhor local É sempre o e-mail Tá bom? Quando não sou eu que estou lá É a Rei que está lá Mas sempre a gente vai atender vocês Pode ser no e-mail Ou aqui abaixo Nos comentários No vídeo Tá bom? Então é isso Beijão Até a próxima Fiquem com Deus Beijo meu Beijo da Rei Beijo da Rei Beijo Até o próximo vídeo Beijo da Rei 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 Beijo da Rei